Olá você do Signo de Virgem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal Hoje trazendo aqui pra vocês a leitura das cartas para o mês de dezembro de 2019 Vamos ver aí quais são os conselhos, avisos e previsões das cartas pra vocês do Signo de Virgem Vamos então aí mentalizando muita positividade, tá? Enquanto a gente embaralha aqui as cartas, vamos pensando aí muita positividade, muitas coisas boas aí pra esse mês de dezembro, né? O que as cartas aí podem ajudar a somar na vida de vocês, tá bom? Quais são os conselhos que vocês podem aí de alguma forma estar utilizando na vida de vocês Vamos lá, embaralhando, vamos utilizar aqui hoje a nossa mandala cigana, né? E ver aí cada detalhezinho aí pra vocês, o Signo de Virgem Começando aqui pela casa do pessoal Pessoal, vamos colocar aqui a carta Casa do dinheiro A casa da comunicação A casa da família Lazer e prazer Saúde Casamento Amor, né? Relacionamentos Transformação Viagens Sucesso e carreira Projetos futuros E espiritualidade pra vocês Ao centro Vamos ver aí qual é a energia do mês de dezembro Pra vocês do Signo de Virgem Ok? Bom, então vamos lá Casa do pessoal Casa do pessoal Sai aqui a carta das nuvens, né? Eu vejo algumas dificuldades Alguns medos Alguns Algumas situações aí De alguma forma sendo resolvidas, tá? Coisas que te deixavam nervoso Nervosa, né? Coisas que te preocupavam Sendo resolvidas Apesar de que ainda tá um pouco conturbado Um pouco difícil Ver algumas soluções Tá? Mas eu vejo que tendem, né? Nesse mês de dezembro As coisas Aconteceram As coisas fluírem As coisas Serem resolvidas Então muitos assuntos pessoais Muitas questões aí De família Muitas questões aí Estarão bem favoráveis Para a solução Nesse mês Tá? Tenha força Coragem Para enfrentar Os desafios Que podem aparecer Pra vocês aí Nesse mês De dezembro Na casa do dinheiro Sai aqui a carta do sol Falando pra você Que esse vai ser um mês Bem positivo Com relação a dinheiro Tá? Muita coisa acontecendo Muitas resoluções Que podem ser Essas resoluções aí Que saíram na casa do pessoal Acontecendo Tá? Você quitando algumas dívidas Você conseguindo Realizar alguns desejos Tá bom? Então a parte material A parte do dinheiro É bem favorável Tanto que na casa da comunicação Sai a carta dos peixes Tá? Falando que Muito do que você Tende a resolver Tende a tentar resolver Aí esse mês de dezembro Acontece Principalmente Direcionado a dinheiro Principalmente Direcionado A Material Tá? Ao material Então a comunicação É fluida A comunicação Acontece E principalmente Você consegue resolver Você consegue Acertar algumas situações Aí Direcionadas Ao dinheiro Tá? A comunicação Também ela favorece Muito Questões de vendas Tá? Eu vejo muitos de vocês aí Que são vendedores Trabalham com vendas Bem favorável Também Para fechar Fechar negócios Parcerias Enfim Bom Aqui na casa da família Sai a carta Dos caminhos Onde fala para vocês Que muitas decisões Serão tomadas Muitas atitudes Serão resolvidas Muitas questões Serão resolvidas Sim também Muitas decisões Também terão que ser tomadas Mas sempre Essas decisões Serão que ser feitas De forma Bem Pensada Você tem que Pensar Planejar Elaborar bem Certas questões Aí Como você vai fazer Como você vai resolver Tá? Tudo Mas tudo que você pensar Vai ser favorável Você vai ter aí Formas De resolver Certas situações Em família Certas situações De problemas Que podem estar acontecendo Com sua família Tá bom? É importante você parar Sempre que for necessário Parar Pensar Decidir O que você vai Qual a decisão Você vai tomar Tome sempre As melhores decisões Partindo do princípio Que A melhor decisão É aquela Que Vai De alguma forma Somar Ajudar a família Tá bom? Bom Vamos lá Casa do lazer E prazer Casa do lazer Sai aqui A carta do jardim Fala pra você Que esse mês Favorece Muitas atividades Ao ar livre Muitas atividades É Podem acontecer Também em família Tá? É muito importante Você sair E se divertir Virginiano Virginiana Tá bom? Casa da saúde Sai aqui A carta Do navio Eu diria pra vocês Terem um pouco Mais de cuidado Com relação a diabetes Tá bom? Algumas questões Aí Envolvendo aí Diabetes É muito importante Tá? Muita atenção Se você Não Mesmo que você Não tenha diabetes Mas dá uma atenção Especial Tá? Porque Tem muito Dessa questão Da diabetes Pra esse mês De dezembro Vamos ter Cuidado aí Com alimentação Cuidado com massas Com doces Tá bom? Muita atenção No casamento Amor Relacionamentos Eu vejo as uniões Bem acontecendo Acontecendo De forma bem bacana Bem legal Tá? Muita amizade Muita fidelidade Nos relacionamentos De vocês Tá? É momento De acreditar No parceiro De acreditar No relacionamento Fazer com que as coisas Deem certo Sempre E principalmente E principalmente Muito diálogo Tá? É importante O diálogo Pra vocês Aí nos relacionamentos No amor De forma geral A transformação Exige de você Acreditar mais em si Acreditar que você é capaz Acreditar No que você É No seu propósito de vida Tá bom? Pra transformar É necessário Acreditar É necessário Buscar Meios Formas De se motivar De se Autoajudar Porque você É quem pode fazer A transformação Em você Tá bom? Casa da viagem Eu vejo que muitas viagens Estão favoráveis E principalmente Aquelas viagens Com o seu amor Com a pessoa amada Tá? Mesmo que você Não seja casado Casada Mesmo que você Esteja apenas namorando Eu vejo que muitos De vocês estarão Aí viajando Né? Viajando Quem sabe aí Em lua de mel Tá bom? É Mas Eu vejo Muitas viagens Pra casais Casais viajando Tá? Mesmo que sejam Namorados Mesmo que estejam Começando um relacionamento Agora Tá? Então é bem favorável Viagens Aí pra vocês Casa do sucesso E carreira Eu vejo aqui Um desejo Um sonho Se realizando Tá? Muitos de vocês Que estavam nessa expectativa Na expectativa De mudar de carreira De alcançar Um sucesso profissional Tá? Vocês vão estar realizando Esse mês de dezembro Sim Mês de dezembro Mês de janeiro Tá bem favorável Pra que O sucesso Os sonhos Os sonhos que você tinha Na sua carreira Na sua parte profissional Aconteçam Tá? Projetos futuros É um momento De você Plantar Casa dos projetos futuros Traz pra gente Um momento De plantar Pra que Mais na frente Você possa colher Os frutos Colher Os resultados Dos projetos Que você está planejando Desde já Tá? É Aqueles que já tem Já uma caminhada Já tem um tempo Né? Se organizando Para os projetos futuros Eu vejo A colheita Eu vejo você É Colhendo os frutos Daquilo que você Plantou No passado E você que ainda não plantou Você que ainda está Se organizando Planejando É um momento De você plantar De você Aguardar De você esperar Tá bom? A casa da espiritualidade Traz pra você Uma mensagem De Apoio De Firmeza De tentar Se firmar Mais Espiritualmente Tá? Trazendo pra você Aí Uma indicação De que Nesse mês de dezembro Você vai precisar Muito Acima de tudo Ter fé E também Acreditar Acreditar na espiritualidade Sempre que for necessário Se recolha um pouco Faça suas orações Peça a Deus Inspiração Força Luz Tá bom? Que você tende a superar Todo o obstáculo Toda a dificuldade Que possa acontecer Na sua vida Tá bom? Mas é necessário Você acreditar Na energia geral do mês Eu vejo novidades Chegando Mais uma necessidade Específica De você Tá mais atenta Mais atento A certas situações Aí É... Talvez pelo fato Da dificuldade Algumas dificuldades Aí Você está mais atento Atenta A não cair De novo Em problemas Em situações Tá bom? Vamos tentar resolver Aí tudo Sempre com muita cabeça No lugar Muita firmeza Tá bom? Novidades vão chegar Surpresas Coisas boas Aí sim Virão Tá? Mas não deixe De também Ficar de orelha Em pé É... Diante de certas Questões Aí Tá bom? Então meus queridos Minhas queridas Espero que vocês Tenham gostado Dessa leitura Se gostou Já sabe né? Deixa seu like Comenta Compartilha Fica à vontade Tá bom? Desejo a todos vocês Um excelente Festas De final de ano Excelentes festas De final de ano Muita paz Muita luz Muita harmonia Feliz Natal Feliz Ano Novo E muita coisa boa Pra vocês Nesse mês de dezembro Um grande abraço E a gente se vê No próximo vídeo Tchau